Sempre sou chato, pego as coisas, me dá isso, me dá aquilo, mas é costume, é costume de casa, tá, é coisa fácil, mas me quero bem, me quero muito bem. Ai, desculpa. Não, eu tô com a mão, eu tô com a mão, eu tô com a mão. Não, eu tô com a mão, vai, eu tenho tempo. Se for cenoura... Não acabou ainda, não! Não, não! Tem mais aí? Não, não! Tem mais aí? Não, não! Não, não! Estou tudo dia nove, hein? A partir do dia nove, cuida comigo! Tira uma montanha! Tira uma montanha! Tira uma montanha! A partir do dia nove, tem troco! E aí! Tira uma montanha! Tira uma montanha! Tira uma montanha! Tira uma montanha! Tira para mim! Tira uma montanha! Dira para mim! Quer a montanha? Ô, por favor! Ei! Tem mais aí? Dá uma guarda de caralho... ... Porra, mais um ainda aí. Daí não vai dar para ser feliz, meu irmão. Eu estou tentando querer ser feliz com isso tudo. Mas você viu que a gente se assumiu, ela tem. Você viu firmeza aqui na... Continua. Cuidado, cuidado. Foi para um lado, agora para o outro lado. Se pôr o papel higiênico, não é? Opa! Chegou, finalmente. Não, não tem mais, né? Agora não, né? Olha, se pôr aquilo que eu estou pensando... Eu imagino que é uma coisa que você viveu e pediu lá a sua gata. Exatamente. É aquilo que traz dinheiro para a empresa. É aquilo que traz dinheiro para a empresa, realmente. Muito obrigado, Ana Ló. Mais uma vez. Força! 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 Isso aqui é de mim encontrar o número dele. Mas faz horas que eu estou tentando encontrar uma bombacha que sirva nele. Está abrindo! Eu vou dar uma coisa para ele. E de repente, quando ele olhar na frente dele, e quando ele usar, vai lembrar do filho dele. Porque o filho dele defende uma tradição, que para vocês talvez não é interessante. Mas o que eu levo no meu coração? É só de festa. Muita gente pensa, mas é feio. Eu levo ele junto comigo para dar umas caldeiradas. Meu pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. A nossa está entupindo mesmo. Mas esse aqui não vai tomar chumarão. Obrigado. A minha amiga secreta, eu gosto muito dela, não se transformou para mim. De tarde. Obrigada. 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 Boa tarde. Obrigada. Ô, gato. Ô, gatão. Vem a tua cara, né, Marcelo? Com o gatão quando chega aqui. Obrigada.